E se é sexta-feira, tem Giro do Black, o sextou de hoje é ainda mais especial, porque hoje é nosso dia, o repórter Tony Black, com muito charme e diversão, entrou nesse clima do Dia da Mulher e foi até o centro da cidade entregar flores pra mulherada, essas flores são super especiais, são lá do Maninho Atacadista. Agora roda a vinheta, porque tá no ar o Giro do Black! Mulher brasileira, aonde é que está você? Mulher brasileira, o dia internacional da mulher e o Giro do Black veio à praça entregar flores para as mulheres, porque as mulheres merecem! Olha só, é o dia delas, olha essa aí, alegre, essa aí na praça e as mulheres vão receber nas ruas uma rosa, olha aí, dia internacional da mulher. O que é ser mulher pra senhora? Ser mulher é tudo, é maravilhoso, a mulher tá conquistando espaço, Deus nos colocou aqui e nos abençoou, é maravilhoso ser mulher. Olha só o que ela me disse, hoje é o dia mais feliz da sua vida! Com o chão Nego Black! Foi! Oh, que bom, como é seu nome? Maria Izete Ferreira. Maria Izete, olha, que ponte pregue pra você hoje, o dia internacional da mulher, que beleza! Quantos anos, meu amor? 74! 74! 74, olha, ela deu uma rodeada, hoje é o dia mais feliz da vida dela, eu pensei que era porque era o dia internacional da mulher, porque... Eu tenho vontade de me ver! Oh, meu Deus, que coisa legal! Eu também tenho vontade de ver o Beto Rego, de perto. Tem vontade, né? Tenho! Mas se com alegre me ver... Ah, eu vou comer, vou me banhar e vou pular. Oh, meu Deus! Eu tenho uma rua, uma hora que eu chegar lá em casa é pra assistir logo o Beto Rego. Olha aí, que beleza! Quando ele começou o programa, nunca perdi. Olha que bom, que beleza, viu? Hoje eu sou feliz. Hoje é feliz, conheceu a gente. Que bom, dia internacional da mulher, olha aí! Preta, branca, pobre ou rica? Bonita, feia, magrinha, gordinha, você é sexo maravilhosa. 15 anos, Nicole! A mamãe já passou dos 15, mas merece! Valeu, tchau, tchau! E olha, a mulher também é aquela que trabalha, é aquela que ganha a grana, olha só. Essa aqui tá todos os dias aqui na praça, ganhando o pão de cada dia. O que é ser mulher pra você? Acho que ser mulher é, acima de tudo, guerreira. Mulher, hoje em dia, tem que se amar mais, se respeitar. Não é não, isso é batalhadora, mulher livre, hoje. Isso é mulher. Mãe. Mãe, você é mãe? Sou mãe, sou mãe, sou avó. Tá aqui, ó, do dia internacional da mulher pra você, tá bom? Você merece. Ela todos os dias, mostra a banca dela, sem problema, para mostrar. É aqui que ela ganha o pão de cada dia, é aquela que ela trabalha, é aqui onde ela ganha o sustento. E todos os dias estão aqui, hoje o dia internacional da mulher. E ela trabalhando, ela traz do pão de cada dia. E como ela disse, mulher é mulher. Disse não, é não. Essa aqui é a grande verdade. Mostra a flor pra ela aí, olha aí. Muito bom. Muito obrigada. Você emocionou, viu? Com certeza. Olha aí, olha aí, essas duas aí, sou. Olha essas duas aí, sou. Olha aí, duas gatas. Vem cá, meu amor, também. Você é mulher. Estamos no dia internacional da mulher. Parabéns. Você é mãe? Não. Não? E você é mãe? Sou mãe de dois rapazes. Dois rapazes? Lindo. Opa, a gente tá aqui, olha só. Obrigada. Dia internacional da mulher, seu nome é? Norma Sueli. Norma Sueli, o que é ser mulher, Norma Sueli? Ser mulher é a gente ter a liberdade da gente poder entrar e sair em todo lugar, sem agressão. E sem ser agredida. Sem ser agredida. E ser feliz. E eu amo ser mulher. Você é feliz? Muito. Opa, que beleza. Você é a? Conceição. Conceição, pegue que vocês são. Tá feliz? Feliz. Hoje em dia internacional da mulher, olha as mulheres aí. Que beleza. Vamos lá. Eu quero um desfilezinho. Um desfile de vocês. Olha aí, a passarela vai. Vai. Olha aí. Olha só. Girando no giro do black. Dia internacional da mulher. São mulheres guerreiras, são mulheres que trabalham. Essa aqui trabalha todos os dias, não é verdade? Todos os dias. Vai ganhar o pão de cada dia. Vai ganhar o pão. Mas você já é casada? Não, só não. E esse dinheiro que ganha, pra quem é? Pra mim. Ah, pra você. Você? Todos os dias na nossa centro também trabalha? Sim. Ah, guerreiras. Pois dia internacional da mulher, tá aqui pra você, tá aqui pra você. Que beleza, né? E o que é ser mulher pra você? Você tem ideia? Você é tão jovem. O que é ser mulher pra mim? Sim. É ser guerreira, esforçada. Então você é uma guerreira, você é esforçada. É. Você é uma mulher. Isso. Você nem por ninguém, eu me desculpa. Pra você, no dia internacional da mulher, tá feliz? Graças a Deus, com saúde, o resto da gente corre atrás. É? Põe desfila pra mim, vem. Dia internacional da mulher, vai, vai, desfila. Olha ela aí, desfilando na praça. Olha só que giro. Vem, 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 parabéns, parabéns, olha aí. O que é ser mulher pra você? O que é ser mulher pra você? O que é? Ser mulher? É. Ai, eu não sei, eu tô emocionada. Você emocionou com um abraço aqui. Quem é essa aqui? É minha mãe. Oh, mãe e filhas. Que beleza, que imagem gostosa. Eu vou dar uma flor pra cada uma. Pois, por favor. Mãe e filha no dia internacional da mulher. Que gostoso. Olha só, se emocionou em abraçar aqui a nossa equipe. Que você é a? Morena. Morena, a senhora é a? Monaluzia. Monaluzia mora onde? Teresina Sul. Teresina Sul, né? É. Beleza, hoje, no dia. Vamos ouvir um pouquinho aqui, ó. Aqui, em homenagem a vocês aqui, ó. Olha aí, essa música aí pra vocês. Encontra mais aqui, ó. Olha aí. Em homenagem, não precisa chorar. Olha aí, mulher, olha. Você tem um sol que ilumina o nosso destino. Eu tenho um vinho especial, eu mesmo sou. Depois de você descobrir que não sou mais sozinho. É o Giro do Black no Dia Internacional da Mulher. Que beleza, hein? Obrigado, gente. Obrigado, Black. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, é o Giro do Black. E olha quem o Giro do Black encontrou nesse Dia Internacional da Mulher. O seu nome é? Graziele. A Graziele, ela é enteada, sabe de quem? Do Chimbinha, que trabalha na TV Anderã 10. Olha que pequena, representando aqui toda a zona norte da capital. O seu nome é? Mirele. A Mirele. As duas chegaram, estou onde posso fazer uma foto com você. Eu digo, pode. Aí, ela sabe quem eu sou? Eu digo, não. Sou enteada do Chimbinha. Pois tá bom. Mas são mulheres. O Dia Internacional da Mulher. Não tinha como encerrar o Giro do Black melhor. O Giro do Black, ó. Volta. Na outra sexta. Mulheres, o meu abraço, o meu carinho pra vocês, mulheres. Valeu, mulheres. Valeu, valeu, valeu. Beijos, um abraço também de Francisco Souza, o meu cinegrafista, o dono das imagens, é ele. Francisco Souza, gira, que é o Giro do Black. Gira, 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 gira. Parou o Giro do Black. Foi! Mulher brasileira, aonde é que está você?